Você não chupa lá em baixo não? Não tem café lá? Não tem café lá? Seu Zé, dá um pedaço de carne aqui para ele aqui, senhor. Está aqui para ele mesmo, senhor. Você come? Você come? Ele está dando conta de comer a carne, não. Ele está duro. É que ele vai comer que ele só tem... Acaba saindo. Não está dando conta de comer a carne, não. Ele sabe a hora do almoço e vem. Duro demais. Você está doido. Estou olhando o negócio aqui. Vamos estar ajeitando esse peba demais. Vou levar ele. Daqui um dia ele some. Não some não, some. Ele gasgou? Ele não está dando conta de comer a carne, não. Ele está duro. Conseguiu? Aqui, rapaz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Desse jeito, cara. E depois que acostuma já é. Gostou um pedaço de carne ali no outro. Doutinho, parte um para mim aí, está bem? Já que você...